Bom dia, boa tarde e boa noite, beleza galera? Tudo jóia com vocês? Passando aqui em Fortaleza e relembrando quando o louro estourou o motor. Acompanha com nós aí. Beleza? Vamos junto! Oi minha galera, beleza? Chegando aqui em Fortaleza. Depois que o motor do louro fundiu aqui, a primeira vez que eu estou voltando aqui. O sofrimento foi, Deus me leve guarde, mas graças a Deus aí, com o apoio de todos vocês. E dos meus apoiadores aí, conseguimos colocar esse bruto aqui para rodar de novo. Graças a Deus aí. Aí as lembranças não são muito legais, mas glória a Deus conseguimos, né? Deus maravilhoso aí ajudou nós aí. E junto com vocês aí, que foi sensacional aí. Para a volta do louro das pistas. Aí. Mas... Não é fácil não. Agora... Né mãe? Olha, tá dormindo? Tava olhando o movimento. Olhando o movimento, é? Aham. Então, beleza. Hoje é tudo com alegria. É, né? Aquele dia nós está aqui, gente? Triste. Triste. Sem telefone, sem dinheiro. Meu Deus. Só está triste. Pois é. Mas hoje está tudo ok. Tudo ok aqui no Fortaleza, né? Não. Beleza. Aí. Tá, pessoal. Graças a Deus aí. Tem seis meses. Estavam vendo aí. Seis meses aí. Voltemos aqui de volta aqui. Estão indo ali no Mossoró. Pois é, galera. É o seguinte. Estamos aqui já saindo do contorno aqui de Fortaleza. Vamos pegar... A 116 aqui. Poderia andar até um pedaço ali. Poderia pegar para sentir da Aracati e Mossoró. E quando eu vim, rapaz, que céu. Voltando ao assunto lá, quando eu fundi o motor. Eu me lembro. Sabe? Você ficar com a mão azatada. Assaltado. Sem comunicação. Dependendo das outras. Ou na agenda. Lugar estranho. Sabe? Um peixe fora do rio do aquário. Aí. É muita complicação. Fiquei ali no São Cristóvão. Nossa. Era mais ou menos a tarde, assim. Nesse horário que eu decidi ir embora. Com o caminhão. Comprei o óleo. Põe aí no motor. Peguei dois baldes de óleo. Falei madrugada. Chamei a minha unha. Foi uma madrugada na vambora. Peguei. Graças a Deus aí. Consegui chegar até com freio. Mato Grosso. Eu falava. Se eu chegar no Mato Grosso. Estou em casa. Chegar no Mato Grosso. Estou em casa. E graças a Deus. Deus levou nós até no Mato Grosso. Que foi para frente em Vila Rica. Sabe? Você ficar. Rodado assim. No lugar. Deu. Passei aqui desnorteado. Mas graças a Deus. Seis meses depois. Estamos aqui. Feliz. Dá tudo certo. Graças a Deus. Aí. Andavama. Tá aqui. Vamos pegar agora. 116. Vamos. Vamos indo. O posto de Gnath. Qual é a lição cristal. Do lado direito ali. Aí pessoal. Aqui é o posto. É o posto. Aí. O cara. O cara. Que talento. Vai para a direita. O cara. O meu caminhão está igual aquele caminhão ali. Pura fumaça branca. E gente. Para estar no tránsito desse. Tem que ter paciência. Não adianta ter agonia. E não resolve nada. Hoje. A maioria dos acidentes. É pressa. Agonia. Aí. Faz muita pressa e tal. E não. Não resolve nada. Muito obrigado aí. Por ter acompanhado o vídeo. Deus que abençoe todos vocês aí. Não se esqueça. Deixa o like. Convide um amigo seu aí. Um parente. Se inscreve no canal. Que fico muito feliz aí. Beleza? Tô de bom. Deus que abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir.